O jornal agora é sério, corre com nós e o corre de nós, estamos aqui com o professor Ricardo e mais uma manifestação Mas o assunto que traz aqui é a nível municipal Professor, recebemos uma informação de que existe uma possibilidade do senhor sair candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT O que tem de verdade até aí? Bom, de antemão agradeço, Guto, mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui Transmitindo e esclarecendo para a nossa comunidade as nossas posições Na verdade, esse boato não é verdadeiro Porque eu tenho muito daquilo que me levou a me engajar diante da política Foi dos pensamentos, da ideologia marcada pelo PSOL, da crença de uma social-democracia que seja um pouco mais forte Muito contrário daquilo que o PT produziu enquanto estava no poder Ele acabou gestando boa parte do neoliberalismo, privatizando Embora devemos reconhecer as grandes conquistas como o acesso a universidades A diminuição da pobreza, o combate à fome Que nesse sentido os governos do PT tiveram, de uma certa forma, alguma eficiência Mas eu tenho um vínculo identitário com o PSOL E esse boato, de fato, é uma inverdade A crença é que a gente possa construir uma chapa para vereador A priori, com pessoas que tenham essa crença de que Juquitiba pode ser diferente daquilo A gente tem que começar a sonhar O nosso povo está muito condicionado a sempre pensar Olha, o que eu quero? Um buraco na rua tampado Nós podemos pensar muito mais E é por isso que hoje, inclusive, a gente está vindo Eu chamei alguns alunos A gente está pensando o futuro E, sobretudo, o futuro que a nossa cidade tem muito a contribuir Esse futuro O que nos falta, muitas vezes, é políticos que possam brigar por aquilo que temos Água e mata Essa é a riqueza do século XXI E nós vemos a necessidade, sobretudo, diante de um governo federal Que está destruindo tudo Está acabando com pouca... Dos direitos sociais que foram construídos a partir da Constituição de 88 Nós vemos destruindo, vemos a prevaricação do próprio Estado Admitindo que possa se queimar a floresta mesmo Achando que o desenvolvimento que vai gerar, de fato, riqueza e dignidade Sobretudo, dignidade para o nosso povo É destruindo nossas florestas Ao contrário, é fazer com que isso seja um jogo político que penda para o nosso lado E aqui, Juquitiba, tem muito disso Mas, infelizmente, diante dos feudos que aqui se fizeram, historicamente Qual é a lógica? Eu não posso gerar o desenvolvimento da cidade dentro de uma visão sustentável Porque as pessoas vão ter autonomia E aí não vão precisar mais do meu favor Então é hora, povo juquitibense, da gente começar a sonhar diferente daquilo que foi hoje E é possível Quando se constrói coletivamente, não baseado em líderes ou figuras oligárquicas do passado Que muitas vezes levam o município para isso Professor, podemos já, então, afirmar que o senhor é um pré-candidato a vereador? Exatamente, sou um pré-candidato Estamos chamando a galera para vir para a nossa chapa A gente vai ter um mecanismo de socialização da questão da chapa Por exemplo, só para explicar Se alguém chega, temos lá três pessoas que conseguem uma cadeira As três que vieram a posteriori terão direito a buscar ou ser um assessor Para trabalhar mesmo, para mostrar serviço para a nossa comunidade Ou indicar um assessor Porque hoje a gente vê a eleição no legislativo muito injusta As pessoas se elegem com os votos dos outros E depois faz do seu mandato aquilo que quer Ignorando aqueles que o apoiaram atrás Nós achamos que isso é uma injustiça Portanto, a nossa chapa vai ser essa dinâmica de socializar mesmo o poder O poder não está na mão das pessoas, mas do partido, do coletivo E porque é só assim que a política começa a mudar Essa política centrada em líderes Tudo bem, minha querida? Essa política centrada em líderes Nos faz ver como estamos agora Ao nosso redor, né? Como estamos aqui, como estamos no governo federal E esse é o nosso propósito Professor Ricardo, pré-candidato a vereador pelo PSOL Como que o senhor está vendo a situação da oposição em Juquitiba? É, nós vemos que está bastante fragilizada E está difícil de emplacar o nome, inclusive, né? A gente vê a questão, o Júlio tentando e outros aparecendo E isso é preocupante, porque para que haja uma efervescência democrática É necessário que tenha pautas E não ser uma oposição por oposição Ser uma oposição que possa fazer proposta Que possa fazer o nosso povo sonhar com perspectivas que sejam possíveis Não é sonhos vazios, mas sonhos daquilo que pode melhorar de fato a vida do nosso povo E é importantíssimo que tenhamos algum candidato Seja forte o bastante para colocar essas pautas Mais do que picuinhas políticas, né? De troca disso, de ofensa para cá, de perseguição para lá Pensar em propostas de fato Porque só assim que o nosso município pode dar esse salto De maneira tal que a gente possa sonhar Mas eu deixo de antemão Se eu perceber que não houver, não vai ter um candidato Que vai estar fazendo essas propostas Eu abro a mão até mesmo da minha candidatura para vereança E vou para o majoritário Porque eu sinto-me responsável para fazer esse debate Pela nossa comunidade Porque mesmo que talvez A gente sabe que mesmo um mandato de vereança Não é fácil você conquistar Você abrir mão disso Mas por esse debate democrático Que a gente tem que levar Se não tiver candidato Eu irei para o majoritário Tranquilo Professor, muito obrigado pelas informações Uma boa tarde Fica na paz, meu querido Muito obrigado